O governo apresentou uma série de mudanças nas normas de segurança e saúde do trabalho para simplificar as regras, sem comprometer a proteção do trabalhador. Ao todo foram modificadas quatro normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego. O secretário-executivo da pasta explica que todas as alterações foram amplamente discutidas com representantes de trabalhadores e empregadores. O Brasil não aceita mais ficar amarrado a esse cipoal regulatório e burocrático que não tem outro objetivo, que não seja a própria alimentação. Conduzimos esse processo com responsabilidade, transparência e altíssimo nível de consenso entre trabalhadores e empregadores. As normas atualizadas incluem mudanças na Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, a CIPA, e a redução de exigências na análise ergonômica do trabalho. A fiscalização do trabalho é importante, sim, porque nós precisamos preservar o trabalhador e as suas funções. Agora é muito importante que a fiscalização também saiba ser alguém que aconselhe, alguém que orienta, alguém que está ali para ajudar o empregador a dar a melhor condição de desempenho e trabalho para o seu funcionário. E esta é a linha que nós temos trabalhado aqui. O presidente Jair Bolsonaro falou sobre a importância de simplificar as regras, criando um melhor ambiente de negócios para que o país possa gerar emprego e renda. É fácil ser patrão no Brasil ou é difícil? Só quem é ou já foi pode dar essa resposta. É fácil ser empregado no Brasil ou é difícil? É a mesma coisa. Imaginem se nós tivéssemos uma legislação justa, como esse país poderia estar voando? E aí É a mesma coisa. É a mesma coisa. É a mesma coisa.